Fala pra gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês essa polêmica que tá rolando com a Jisoo do Blackpink. Sim, e o possível namoro dela com um jogador de futebol coreano. Cara, teve uma hashtag levantada poucos dias atrás, o We Love You Jisoo, e a gente foi pesquisar pra saber o que que era e aparentemente a Jisoo foi num jogo de futebol. Ela tava em Londres no show da Burberry, aquela marca, e ela tava lá e depois, na mesma semana, ela foi num jogo de futebol do time Tottenham, e dentro desse time tem um jogador sul-coreano chamado Song Hyun-min. Ele foi o capitão da seleção coreana na Copa do Mundo, ele é tipo um jogador super proeminente, ele é o maior nome do futebol sul-coreano, ele tinha o Neymar de lá. É tipo, exatamente, ele é fantástico. É o Neymar de lá, ele é tipo assim, dele tá no futebol europeu, ele foi até isento do exército militar, porque ele é pica. Ela foi no jogo dele, fez uns stories, aparentemente, né? Ele é o melhor, ele não sei o que, e tal, enlantecendo ele, né, por ser um jogador do país dela. O que é nada mais que no amor, você não faria isso com um cara top, que você vai na Europa, vendo o Neymar jogar, ou qualquer outro jogador de proeminência do seu país, ou você faria a mesma coisa? Eu faria a mesma coisa, pô, eu sou o país. Aí pronto, né? Aí pronto, já veio todo mundo falar... Que suda namorando esse cara! Chama de puta, chamou, falou assim, nossa, larga dessa menina, ela trabalha numa empresa que só tem drogado, é a escória do mundo. Ai, amém, larga dela, pelo amor de Deus, é uma puta piranha que tá... Ainda chegava e falava assim, não, porque ele é muito feio pra ela, tipo assim... Aí tem tipo, aí, esses são os apoiadores, os apoiadores. Ai, amiga, você consegue coisa muito melhor! Primeiro, vamos recapitular, quem tem que achar que a coisa é boa ou não, é a pessoa que tá na relação, você não tem nada a ver com isso, tá bonito? Segundo, o que que eu sei... Tipo assim, se você trabalha dentro de uma empresa que tem corrupção, automaticamente significa que você está envolvida nisso? Óbvio que não. Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Eu não sei das merda que a Lide fez. Tipo, respingar nos artistas dele que não tem nada a ver com isso. Exatamente, não tem nada a ver com isso, cara. Eles são provavelmente os mais sofrem com isso. Porque isso não tem poder de nada, são bandos de treininhos, gente, que chegou na empresa com 15, 14, 16 anos, não tinha um pra onde ir, aparentemente acharam que estava fazendo o maior negócio dele, assinando com a maior empresa de treininha da Ásia, e... E não deu, né? Sabe? É dando o que deu. E outra coisa, eu não sei se vocês sabem, mas ir a um jogo de futebol não é ilegal. Você é advogada, você tem lugar de fala, eu não sei. Exatamente, tem lugar de fala, o seu que eu tô falando. Até pesquisei pra saber se não é, porque... É bom saber. Porque, pô, toda gente, por encher o saco, falei, não é possível, né? Será que na Coreia tem? Será que na Coreia é ilegal? Mas ela tá vindo na Engatéia, então a gente tem que ver só as leis que já vai saber. Eu conferi as leis da Inglaterra, gente. Não é ilegal ir num jogo de futebol, tá? Outra coisa, não é ilegal você torcer por um jogador que é do seu país, tá? Não, não é. Outra coisa, gente, você sabia que se você for num jogo de futebol, não significa que automaticamente você tá namorando algum dos jogadores? É sério? Sério, porque senão, pensa... Até poderia fazer sentido, mas tipo assim, senão aqueles 24 em campo ia ter 40 mil namorados e namoradas. Não faz sentido. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não é? Não faz sentido. Nossa, por mim fazia todo sentido. Tá no jogo, tá namorando um jogador. Mas foi quando eu percebi o tanto de relacionamento que a pessoa ia ter, que a conta não fechava, porque é difícil manter 40 mil namoros. Entendeu? E outra coisa, e mesmo se ela fosse namorada dele, eu vice-versa, trato de uma pessoa que tem 27 anos, e eu tenho 24, e eles têm 40, 30 anos. Esse povo, você pensa que é sério! Não sabia que é... Cara, então assim, basicamente, não acredito que estou aqui. Só essa semana pra trás a gente fez coisa do RM, do Jimin na balada, da Ju e do Momoland, do Jungkook. Tipo assim, eu estou... Gente, chegançada! Cara, o pior é que não são as surtadas de 12, porque, tipo, as surtadas de 12, a gente até entende, porque elas são muito novinhas, provavelmente é o primeiro idol delas, que você fica, meu Deus do céu, primeiro crush. Se elas acharem que vão casar com o idol, ok, agora o problema é que na maioria das vezes na Coreia, não são as surtadas de 12, são as maiores de 20 anos. E não faz sentido. Lógico que a menina levou uma porrada de hate online, as K-Nericens, né, os K-Fans meteram o pau, até porque, tipo, lá o Sonho Amin é considerado, tipo, um opá da nação, mas pra certas pessoas ele é feio. Eu falo, galera, você decida! Decida, ou ele é louco, a geração, ou ele é feio. A bipolaridade dos K-Nericens é, tipo, acho que não consegue muito grande. Eu acho que o time da OAD tá lidando com tanto escândalo que eles não precisaram se pronunciar abertamente por causa disso, né? Porque tem tanta coisa pior pra eles se preocuparem. Ai, que essa... Ah, foda, a minha foi no jogo. Ai, caguei. Ai, caguei. Tipo, a gente vai ser preso, né? Tipo, a gente vai ser preso. Ai, tá bom, né? Ai, meu Deus, tô rindo. Ai, tô com funceta. Ai, tá me li... Ai, eu não era mesmo. Tipo, teve Genkire, tipo, a de suí no jogo de futebol é nada, sabe? Mas, tipo... Ai, gente, eu tô cansada de ficar tendo que explicar que, tipo assim, a Idon são seres humanos, a grande maioria deles são maiores de idade, são, às vezes, donos do próprio nariz. Exatamente. São ricos o bastante para bancar as próprias vidas. Exatamente. E os fãs não são donos deles pra ter alguma coisa a ver com isso, sabe? E provavelmente, de minha teoria, que, tipo assim, esse cara, o jogador, nem deve conhecer a Idon. Muito provavelmente, eles não se conhecem. Assim, sabe quem eles são? Porque são famosos, óbvio, né? Mas eles não devem se conhecer, cara. Provavelmente, não se conhecem. E, assim... Imagina que legal, né? Ele deve ter chegado em casa e falado Nossa, eu não sei. Ó, serviu, hein? Que é isso, hein? Imagina, você, tipo assim... Tem que ficar... Minha galera, acho que eu sou feia, sacanagem. Comprar, tem que ficar com a gilete. Com a cara de cara. Achei que eu era um padrão. Não, só o Coréia. Nossa, sério. Esse foi um dos casos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Porque os outros, pelo menos, elas, tipo assim... A pessoa tá na balada, uau. Tem fotos dois juntos, uau. Quem que tá batendo essas imagens, uau. É, foi num jogo. Eles estão num estádio, mesmo estádio. Acho que eu já peguei no Imarão cinco vezes, parece que eu já fui em cinco jogos da seleção. Então é isso, gente. Se inscreva aqui embaixo. Deixa o like. Esse foi um dos escândalos mais legais que a gente vai falar. Porque no caso de qual celebridade você já pegou, porque você já foi num show, num jogo, exatamente. Quem da seleção brasileira você pegou na Copa Passada? Conta pra gente. Conta pra gente. Então é isso, gente. O canal tá aqui. É o que surge sempre. De Sui Love You. E é isso, cara. De Sui Love You. Um beijo. Que polêmica ridícula. Um beijo. Ai, não. Acho que agora a gente pode ver outros negócios. Coutinho, tá na minha mira. No, ou? Acho que ele vai. Ai, no, sim. Aquele, como é que é o nome daquele, aquele goleiro, julho de presa. Tá solteiro. Ele voltou com a mulher dele. Voltou? Ah, então deixa eu ver. Vai dar. Vai dar.